Eu estava tendo um resultado, nós da ótica Geniz, o mesmo resultado, né? Um mês, dois meses, passou-se quatro anos de operação e eu decidi realmente em buscar algo novo para ter resultados diferentes. Eu aprendi uma vez que quando nós fizemos a mesma coisa, a gente tem o mesmo resultado. Agora, quando a gente começa a fazer algo diferente, a gente começa a buscar novos resultados. A primeira mudança foi em questão do feedback, que era uma coisa que era feito, mas não era feito da forma correta. E nós gestores, a gente sentiu medo na hora de pegar o colaborador para falar com ele, né? E depois do SB Coach, com certeza, a facilidade de chamar o colaborador, muito mais fácil. Já teve bastante mudanças de comportamento, meu comportamento com eles, estou tendo mais profissionalismo, estou sabendo trabalhar mais em equipe com eles. Foi um trabalho muito voltado para a liderança. Foi feito realmente um trabalho individual com cada um dos gestores, um trabalho em equipe com eles também, onde foi trabalhado a questão muito importante de feedback. Até eu usei e utilizo muito isso até hoje com a minha equipe administrativa, onde eu tenho um acompanhamento semanal com cada um deles, onde nós pontuamos evolução, fizemos planos de ações daqui para frente, o que pode ser feito para melhorar. Nós identificamos hoje a necessidade de cada um, o sonho de cada um, para a gente poder atingir o resultado e poder motivá-los a alcançar o objetivo principal. Então eu tenho certeza que foi feito um trabalho muito dinâmico na equipe ótica que a gente diz através da SB Coach. Às vezes eu tinha medo de falar com o colaborador, ofender o colaborador, e depois com o SB Coach a gente aprendeu novas técnicas que ajudaram a aperfeiçoar nisso, e hoje eu consigo sentir segurança quando eu vou falar com o colaborador. Eu venho aplicando neles o alinhamento de sonhos, é muito bom, tem uma expectativa bem boa, eu com eles e eles também, então é um negócio que eles não esperavam, mas estão recebendo assim de braços abertos e está tudo bem certo. Então a experiência com a SB Coach nesse sentido foi muito produtivo, e foi um acerto muito grande de investimento, que com o investimento na SB Coach, tivemos sim e estamos tendo novos resultados a partir de então. Então a gente está muito feliz, eu tenho certeza que a SB Coach foi um marco, um divisor de águas nas óticas de NIS. Foi incentivador para a gente poder bater meta com a SB Coach, porque é um fator que motivava muito a gente. Se chegava um dia que estava desanimado, já ia para a SB Coach, já se tornava uma outra pessoa, chegava na loja, animava a equipe, e aí no final do mês era meta batida. Faz dois meses que a gente estava tendo metas consecutivas, esse mês foi melhor ainda, e que continua, e assim, está fazendo bastante diferença. O resultado maior, além do número do faturamento, é você ver um gerente dando um feedback para um colaborador com maestria, com sensatez, sabe, com um amadurecimento muito grande. Tu vê o colaborador hoje, nosso número fantástico, hoje o nosso turnover, né, ele reduziu aí significativamente esse ano de 2016. Nós estamos com um turnover realmente muito baixo, talvez um dos mais baixos das franquias da ótica de NIS em termos de Brasil, eu não tenho dúvida disso, né. Em 2017 nós ganhamos o prêmio, perdão, em 2016 nós ganhamos o prêmio de melhor atendimento do Brasil também. O meu sonho é um dia ter todas as nossas unidades, né, quase mil lojas pelo Brasil aí, realmente todos qualificados, com certificado da Sociedade Brasileira de Coach. Então, tenho certeza, só tenho a agradecer realmente e trabalhar, né, trabalhar muito no ano que vem, promete um ano desafiador para a gente aí. Então, penso que começar com esse gás, com essa equipe motivada, com sucesso em vendas, eu tenho certeza que o resultado vai ser muito positivo. Obrigado. 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 Obrigado.